Música Fala galera, tá começando mais um vídeo e o Rogério cortou o videoclip dele todinho, mano Tirou as cenas que eram para aparecer Agora a questão é o seguinte, por que ele cortou, tirou tantas cenas assim do videoclip dele, mano Dos estranhos, por que? Galera, antes de começar, isso aqui vai ser a minha opinião sobre o videoclip de Rogério Se você se concordar comigo, belê, e se não concordar, belê também, ok? Porque eu analisei o videoclip e realmente tem várias cenas cortadas Eu não sei por que ele fez isso com o videoclip Primeiramente, eu ao assistir esse videoclip, realmente não gostei muito desse videoclip Eu esperava mais desse videoclip de Rogério, mano Porque, cadê as cenas tipo assim? Eu vou mostrar aqui, né? Pra vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com isso tudo Olha, no início do vídeo era pra começar assim, desse jeito Porque, tipo, aí foi tipo uma enganação de Rogério Porque ele colocou esse avance, né? Do creep dele, né? No story e tal, né? Do Instagram Porém, não apareceu no creep real Essa parte que eu pensava Que esse creep dele Seria tipo uma história Primeiro começaria com uma história No caso da vida aí do casal, né? E depois começaria a cantar, né? Que era pra pessoa entender aí mais ou menos, né? Como entender o que estava acontecendo aí no videoclip Mas não teve isso, né? A historiezinha Uma curta história Depois, né? Começaria Rogério a cantar com a garota Infelizmente, isso não aconteceu Ele meteu a foice aí No videoclip e cortou tudo, mano Aí, tipo, eu analisando o vídeo, né? Aí tem direto pra Carol Não tem não, galera Aí, assim, é explícita não Porque ele cortou também a parte das indiretas Cortou as partes onde Candelária estava, né? Eu acho que ele cortou por causa disso Aí ele fez uma adaptação de emergência Aí tirou tudo Porque essa música realmente foi Candelária e Rogério Que criaram na quarentena Quando eles estavam juntos Aí quando se separaram tudo, né? Briga pra lá, briga pra cá Eita Pra vocês terem até uma ideia aí No videoclip aí completo Que ele colocou no YouTube No canal dele Ele evitou até que a moça Mostrasse a tatuagem dela Ele cortou também essas partes, né? Onde ela estendia assim O braço E ela mostrava a tatuagem com A medalhinha, né? Que é igual a de Luna Valente Que é uma lua e um sol, né? Ele também evitou isso, né? Que aparecesse Em resumo da história Aí, ele cortou tudo, mano Tinha várias partes aí, né? Onde, tipo Tinha a indireta, né? Que era para Vocês sabem quem, né? Começa com a letra K E termina com Carol, né? Então Ele cortou essas partes Cortou as partes também Né? Que Eu acho que da letra de De Candy, né? Que ela ajudou Ele a compor essa música E ele cortou Também Ele deixou bem curtinho, mano Só 2 minutos e 50 Né? Segundos a... Esse videoclip Não tem condição de um negócio desse E ficou muito repetitivo A letra Né? Vocês podem perceber isso, né? Eu não estou mentindo Certamente vocês perceberam isso, né? Porque eu sei, né? A música é boa É, porém Ficou repetitiva Demais, né? Porque cortou Bom E também eu vou mostrar aqui Uma coisa muito interessante Né? Que muita gente está me perguntando E aí, Robson? O Gero colocou As tags É... Tipo Com o nome de Carol Servilha Nesse videoclip Né? Muita gente está me perguntando isso No direct lá No direct Lá do Instagram Viu? Para quem não me segue Lá no meu Instagram Vai aparecer aqui Né? Me siga lá É isso Bom Continuando Né? Eu vou mostrar aqui Eu vou entrar aqui É... No meu computador Né? Entrar não, né, mano? Vou mostrar aqui A tela do meu computador Né? E... E vou lá no vídeo De Rugeiro, né? E vou mostrar para vocês Né? A surpresa que ele fez Mano Tá vendo? E eu estou dizendo As coisas que faz sentido Né? Que ele cortou geral Todo mundo Hum Vou mostrar Calma aí Deixa eu diminuir aqui a tela Pronto Bom Como vocês estão vendo Né? Eu estou aqui Já no canal Já de Rugeiro Do Youtube Vamos lá O dinheiro Né? Vamos lá na canção dele Né? Deixa eu baixar aqui O volume Zero Beleza Tá, pausa aqui Né, mano Nesse negócio Espera É... Ah, que mofo Você está... Bom Aí vamos aqui Né? Em mostrar mais Né? Eu já fiz um vídeo Falando sobre isso Com galera De tags Essas paradas aí Né? Como é que vê E tal Eu não vou repetir A mesma coisa Né? Eu não vou virar Rugeiro Né? Porque em toda hora A mesma coisa Bom Aqui é a letra da música Né? E vocês percebem Que... Deixa eu até mostrar aqui É uma curiosidade também Né? Aqui é a letra da música Né? Tcharalá 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 Repete a mesma coisa Repete 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 E repetiu aqui no final Repetiu tudo Tá vendo? A letra da música É muito repetitiva E como vocês estão vendo aqui Já As tags que Rugeiro colocou Né? E... Ele colocou um negócio Na cabeça dele Tipo assim Não vou colocar O nome de ninguém Né? Nesse vídeo Creep Eu vou ficar com a... As minhas próprias Forças Né? E pelo que vocês estão vendo aqui Ele colocou Tudo Rugeiro Meu Deus Rugeiro 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 2 Extranhos Rugeiro 2 Extranhos De novo Rugeiro Oficial Rugeiro Oficial E tá repetindo Rugeiro Videocampe Rugeiro 2020 Rugeiro Letra Rugeiro Não sei nem o que é isso aqui Não vou nem ler Pra não falar errado Rugeiro 2 De novo Rugeiro 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 Resumo Do vídeo Galera Qual é a opinião De vocês Sobre esse videoclipe De Rugeiro Porque eu já falei A minha opinião Né? Eu falei Que O videoclipe De Rugeiro Né? Está cortado Né? A canção Né? Né? Logicamente O videoclipe Foi cortado A canção Também foi Cortada Então É Ficou muito Repetitivo Até as cenas Do videoclipe Estavam repetitivas Ele estava em um cômodo Né? Aparecia em outro Aí depois voltava Para aquele cômodo De novo Aí depois Para aquela Cena anterior De novo Né? Ficava assim Pulando de uma Coisa Para o outro Né? Tipico assim Como se fosse Como se fosse Não Ele estava dentro De um apartamento Né? Só ia para um cantinho Depois ia para o outro Né? Filmar Né? Mano Ruim Não Se eu estou sendo sincero aqui Né? Eu tenho que ser sincero Eu não vou ficar Tipo Passando a mão em ninguém Hum É mesmo Né? Tenho o que dizer Porque é por causa do tempo Mano Demora muito tempo Para lançar uma Um videoclipe Uma canção Né? E tem que ser um negócio Bom mesmo De Você vê assim Paraca Né? Tem que ser uma coisa de cinema Né? Eu pensava que Esse videoclipe Né? Eu até falei em um vídeo anterior Que Ah! Vai ser tipo Como se fosse um filme Né? Vai ter tipo Uma historiezinha Né? E... E aí Depois cantava Aí ia ser top Né? Mas infelizmente não Né? Já saiu já cantando Já sabe que tem Cortes aí Né? E eu que já trabalhei com isso Já sei Né? A situação Então Cortou tudo Cortou a cena de Kani Cortou a cena de Kani Cortou tudo Bom E só para finalizar o vídeo Né? O Assim O resumo desse vídeo É o Clip de Rugeiro A história fala-se Que É um casal Né? Que se separou E que É... O indivíduo Quer votar com a garota Porém Perdeu ela Para sempre E é isso aí Né? Essa é a história Do videocripe Né? O cabra quer votar Mas a garota Né? Deu um chute nele Então Resumo Né? É tipo Como se fosse de Candelária E ele Né? E não é Realmente Para Carol Né? O que ele deixou aí Explícito Né? Nesse videocripe Agora Né? Porque ele cortou Né mano? Então Ele deixou bem claro aí Né? A situação Galera Vou ficando por aqui Esse foi o vídeo Espero que você Tenha gostado E Até o próximo É nóis Tamo juntos Galera E fechou Tchau 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 Tchau